A Secretaria de Obras esteve nesta sexta-feira na Vila Magnólia para vistoriar a área onde estava prevista a construção de uma praça para os moradores. A obra iniciada no início do ano foi interrompida porque a Prefeitura exigiu a correção de falhas no projeto inicial, como falta de drenagem e estabilidade do muro. Após o aditamento do contrato, a empresa que deveria retomar as obras abandonou os trabalhos. Solicitamos a retomada das obras, já entramos em contato três vezes com a empresa, eles não voltaram, estamos tomando as medidas legais. Enquanto a obra não é retomada, a Secretaria de Obras está fazendo um paliativo para evitar mais transtornos aos moradores. Nós, enquanto Prefeitura, para poder não deixar a população com esse problema em questão, nós estamos hoje com um arreto aqui para poder fazer a terraplanagem e evitar que quando vira chuvas possa descer essa terra. Legenda Adriana Zanotto